Felipinho Hoje eu acordei e pensei na nossa história Que marcou a nossa vida, a nossa trajetória Me apaixonei e foi amor à primeira vista E agora eu encontrei a razão da minha vida E no meu pensamento, nós dois bem velhinhos Juntinhos se amando com amor e com carinho Fiz essa letra, só não se esqueça Que eu te amo e cê não sai da minha cabeça E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida Você é linda e eu vou te dizer E você sabe que eu te amo pra valer E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida E com você eu vou sempre estar E te prometo nunca vou te abandonar Oh meu amor, meu coração nunca vai te esquecer Você sabe muito bem que isso é pra valer Somos feitos um pro outro, ele só ama você Nossa trajetória está bem definida E você sabe bem que é o amor da minha vida E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida Você é linda e eu vou te dizer E você sabe que eu te amo pra valer E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida E com você eu vou sempre estar E com você eu vou sempre estar E te prometo nunca vou te abandonar E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida Você é linda e eu vou te dizer E você sabe que eu te amo pra valer E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida E com você eu vou sempre estar E te prometo nunca vou te abandonar Gabi Souza, vai! Gabi Souza da minha vida E o nosso amor sempre vai ter briga Mas eu te amo, Gabi Souza da minha vida Você é linda e eu vou te dizer E você sabe que eu te amo